Traga a Bruna Freire pra mim, porque eu tenho um caso bastante inusitado, um caso bastante inusitado. O cara, o ladrão, ele usa... é o ladrão do salão de beleza, Bruna Freire? Porque ele usa peruca, o ladrão. Eu nunca vi isso. O ladrão usando peruca, cada roubo, um novo flash. Boa tarde pra você. Boa tarde, João. Boa tarde pra você que acompanha o Tribuna da Massa. Olha, se ele é do salão de beleza, eu não sei, mas que deve ser vaidoso, deve ser vaidoso, João. Pelas imagens, aparentemente parece mesmo uma peruca. Ele até dá uma ajeitada uma hora, mas tem umas falhas, é uma peruca meio ruim até. Mas vamos começar contando pra você que tá de casa acompanhar. É o seguinte, a gente tá numa casa, no barzinho aqui em Curitiba. Noite do dia de 30 de janeiro, a família que mora aqui há 45 anos, teve um baita de um susto. Esse ladrão da peruca entrou por essa janela aqui, não tinha se cadeado, por quê? 45 anos morando aqui, eles nunca foram assaltados, nunca foram furtados. Ele pulou o muro ali do vizinho, que a gente tá vendo ali na imagem, ali na grade, tá? Tem um tronco ali, do outro lado ele pulou esse tronco, abriu essa janela e entrou por esse quarto. Baico, vamos acompanhando aqui agora pra falar com a Jaqueline, que é a dona aqui da casa, filha da dona, né, Jaqueline? Ah, Raquel, eu já chamei ela de Jaqueline umas três vezes, é a Raquel, tá? Raquel, é o seguinte, conta pra gente como é que foi essa história. Vocês foram comemorar no dia 31 de janeiro, a virada do ano, foram pra casa de uns amigos, quando voltaram, levaram um susto. Boa tarde. Boa tarde. É, pelas câmeras que a gente viu, ele entrou aqui, era por volta de umas 9h30 da noite, né? Aquele tronco não estava ali, ele que colocou o tronco pra poder pular, né, por essa janela aqui, entrou por aqui, roubou tudo que deu, que coube na mochila, ainda pegou mais a mochila do meu irmão, e o que deu também ele colocou dentro e levou. Vamos mostrar lá atrás? Depois ele pulou por aqui de volta, nessa janela, deu a volta lá por trás, pulou o muro pra entrar no meu escritório. Vamos lá no escritório, então leva a gente lá, a casa é bem... Pode ir, pode ir, Raquel, leva a gente lá. A casa é enorme, João, essas casas bem antigas aqui no Pilarzinho, e daí o problema não é o seguinte, o problema é o seguinte, levou notebook, que estava num quarto aqui dentro, levou notebook, levou aparelho HD, o problema é que o dono desse material todo que mora aqui é um engenheiro. Então, dentro desse HD, dentro desses computadores, tinha muito projeto que ele usava pro trabalho dele, coisa fundamental. Então, a família que está desesperada traz esse material que estava dentro desses HDs, dentro desse notebook. Vamos lá agora, porque a imagem que a gente tem nas imagens de câmera de segurança do bandido de peruca é nesse ateliê dela. O cara mexe em tudo, fuça em tudo, e a família ficou tão desesperada porque ao chegar em casa após a festa... Já pensou, João, começar o ano assim, hein? Na madrugada do dia 31 pro dia 1º, chegar em casa, tá tudo revirado. Quem já passou por uma situação dessa, de casa furtada, de roubo, sabe como é ruim a sensação de você chegar e tudo bagunçado, tudo revirado, aquele mal-estar que causa, né? Aquela invasão. Aqui é o ateliê. Foi aqui que a gente conseguiu ver as imagens das câmeras de segurança que o bandido de peruca entrou. Ele entra... Acho que ele usa uma lanterna, né, Raquel? É uma lanterna do celular. Ah, uma lanterna do celular. As meninas estão trabalhando aqui. Ele entra e fuça tudo aqui, ó. Ele vai fuçando. Aqui tem impressora, tudo do pessoal que faz aqui, trabalha com essa impressão. Ali tem a câmera, ó. Tá vendo a câmera, Maico? Mostra pra gente. Foi essa câmera que flagrou. Agora, Raquel, me diz uma coisa. Vocês viram também. Parece mesmo a peruca que ele tá usando, né? Nossa, uma peruca bem... Esquisita, né? Cheio de buraco. E vocês ouviram ali, porque eles publicaram, a família publicou, João, esse vídeo na internet, a fim mesmo de achar, de encontrar esse cara. Eles querem encontrar o cara e principalmente pra recuperar os arquivos que estão dentro, né? Isso que é mais importante pra vocês. Isso. Até se, de repente, alguém comprar, né, um notebook, um HD externo, que vê que tem projetos de engenharia dentro e puder entrar em contato, a gente até tá dando uma recompensa aí, tá? Que a gente precisa dos arquivos mesmo. O principal pra eles são esses arquivos, João. Agora, é um cara que talvez seja fácil de identificar, João, por essa peruca. Nas imagens a gente consegue ver que tem uns furos, né, Raquel? Parece uma coisa... É uma coisa esquisita, olha. Eu que faço teatro, que tenho várias perucas em casa, nenhuma peruca minha é tão furada daquele jeito. Viu, Bruna? Você me ouve, hein? Oi. Você me ouve, né? Ouço, pode falar. Me diga uma coisa. Essa bolsa da Louis Vuitton, que tá pendurada na parede ali, estava aí quando ele invadiu? É ou não? Certo. Essa bolsa tava aqui? Não, não. Não. Não, é bolsa das funcionárias agora, João. Isso é uma bolsa valiosa. Só que a Raquel... É, não. Ele ia levar? Eu não sei, João, porque o cara é meio fora da casinha, como diz a Raquel aqui, porque ele tava... Ele entrou e tinha o notebook em cima da mesa, ele não pegou. O que ele resolveu? Pular novamente o muro pra sair por aquela janela que eu mostrei no início e entrar aqui onde tem câmera de segurança. Inclusive, né, Raquel, ele olha pra câmera de segurança várias vezes. Na verdade, o que eu acho que ele pensou? Ele viu a câmera de segurança, né, e tem câmeras que elas dão alerta no celular quando tem, né, um movimento. E eu acredito que ele pensou nisso, por isso que ele caiu fora. Não ficou aqui pra... Olha, ele nem abriu as portas. Lá embaixo, sim. Lá embaixo ficou tudo aberto. Tirou tudo fora do lugar, mas aqui não. O prejuízo financeiro foi em torno do quê? 10 mil? Uns 10 mil reais. E você acha que ele ficou quanto tempo aqui dentro da casa? Bom, pelas câmeras, que também a gente tem câmera aqui fora, mas as imagens não estão muito boas, é em torno de uma hora ou uma hora e meia. Tá certo, Raquel. Espero que vocês se recuperem em alguma coisa. Então é isso. Se alguém tiver, né, alguém oferecer um notebook, alguma coisa, fica de olho nesses arquivos, fica de olho pra saber de onde veio esse material, porque essa família tá precisando muito e isso, né, é objeto de furto, não vale a pena comprar, né, João? Ah, com certeza, viu? Não, não pode comprar, é crime, é receptação. E outra coisa, viu? O cara, o ladrão, é uma figura, esse ladrão. Agora, o pior de tudo, sabe o que eu fico pensando, Bruna Freire? Né? Se, ainda bem que ela não tava ali, né? Porque imagina você tá de cara com um bicho desse aí na sua casa, rapaz? Com uma peruca dessa? Hã? Não, não. Você não sabe se é o demônio, se é ladrão, né? Você imagina? Não é verdade? Você é a noite, dá de cara, você vai tomar uma água na geladeira, você abre, Aí você dá de cara com um trem desse, você fala, é o demônio, eu falo, o que que eu fiz? Chegou a minha hora. Né? Aí dá até você entender que é ladrão, pô. Meu Deus. É um bicho estranho, rapaz, com uma peruca toda furada. Não é verdade? Pois é. Coitado da moça, 10 mil reais de prejuízo, hein? Atenção, se você sabe do paradeiro desse canalha aí, o ladrão, né? O ladrão que veio das profundezas, né? Dá pra encher a tela dele, a tela com o cara dele, Cleverson? Olha aí, ó. Você conhece esse cara? Olha a perucona dele. Hã? Parece que se acidentou, né? E saiu andando, olha aí. Que entidade, hein? Eita, nós. Olha a cara dele, ó. Olha o bandidão aí. É esse aí. Você conhece? Entre em contato aqui com a Rede Massa, com a polícia. Vamos recuperar os bens aí desta jovem senhora. 10 mil reais, viu? 10 mil reais.